A CIDADE NO BRASIL 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 Foi muito bom. Nós temos pensado sobre o que nós estamos esperando hoje em dia. Quantos de pessoas podemos falar? Eu acho que nós não podemos falar de uma escravação. Mas mais mais não é muito importante. Foi bom que vocês estão aqui hoje em dia. Devemos 150.000 pessoas aqui. Isso me lembrou de 2003. Foi muito bom. Quem tem uma escravação? Ou um dos? Que você pode pôr um pouco? Olha só. E todos gostam de fazer isso. Mulcai Fone! 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não.